Não tenho dó nem piedade, trava a trava é com vontade Chão, batalhão da Lia Clark, comandando até patrão então Rosa perigosa, ei, te fudo, pra aceitar eu sou gostosa Fique, fica, eu vou te sarrar de lado e acabar com a sua pica E sobe a prato, o Burkett é o caralho, hoje eu quero é dar meu Eu nem saio, se não for pra esculachar, ai, eu nem saio São o tipo de garota que choca todo o povão, choca o cabelo pro teu Cê quer o que? Quer o que? Quer o que? Quer me ter? A maquiagem, vários looks bafo, doce, doce, esse regga tão pesado A Lia e a Vanessa vão te fazer pirar Ando seu bumbum no ar, tá me olhando, mas quero ver tu me aguentar Carraba, taca, taca, ela taca, 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 ela taca, carraba, taca, taca, ela taca Quebrei tudo, agora, segura o copo, é o terremoto Pina, 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 pina Ai, que delícia, esse som tá muito pica A minha nude danadinha, você não vai ter Putaria, agora eu vou ficar de vez Eu viciei, olhei, sentei Não vicia, vicia, vicia na sentadinha macia Mas toma surra todo dia, depois volta no outro dia Sabe que a Bianca alia Eu não sou obrigada a nada Então sente essa brisa descendo na pista tão louca, tordeira safada Se fosse, não vim, virou formiga e meu bumbum parece doce Caralho, o que que aconteceu? Tava louca com as amigas, eu não lembro não, viu? Mapa, brincadeira, minha fantasia gozada na cara Eu já quero sair de boneca de cera Que delícia, puta, que pariu Tu fez do jeito que eu queria Só love and drink, lança gostativa, deixar ele sem ar Essa noite não, não vai ter como escapar Esse é meu, ei, bebi, sarrei, sentei, piranhei